Olá pessoal, meu nome é Cristiane e é aqui nesse canal onde eu gosto de compartilhar muitas coisas com vocês. Então, se você não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho para receber as notificações de quando eu postar os novos vídeos, assim você não perderá nenhum deles. Dê um like, comente alguma coisa aí abaixo e compartilhe com as pessoas esse vídeo, porque hoje eu vou contar uma história muito legal para vocês, espero que vocês gostem. Uma das mais belas construções do mundo, histórias do mundo. Muitas maravilhas do mundo se tornaram apenas histórias, pois ficaram para trás no passado. Muitas maravilhas do mundo foram completamente destruídas, restando apenas histórias contadas em livros. E dessas maravilhas do passado, temos o templo construído pelo rei Salomão, filho do rei Davi. Vou contar um pouco antes dessa história para entendermos um pouco melhor o porquê da destruição deste templo. Primeiro, Deus faz uma promessa a Davi. Deus prometeu a Davi não deixar faltar um sucessor no trono dele se os descendentes de Davi fossem obedientes ao Senhor. Davi desejou construir o templo para o Senhor. E certo dia ele disse ao profeta Natan, estou eu aqui morando num palácio, enquanto a arca de Deus permanece em uma simples tenda. Naquela mesma noite, o Senhor falou a Natan, vá dizer a meu servo Davi, que assim diz o Senhor, você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de tenda em tenda, de tabernáculos em tabernáculos, porque tenho acompanhado os israelitas ali e nesse tempo todo, alguma vez eu perguntei a algum líder deles, por que você não me construiu um templo? Olha o que o Senhor falou para Davi, ele todo empolgado, querendo construir, e o Senhor falando, eu nunca te pedi para construir nada. Então é muito legal essa passagem. Vamos lá, continuando. Davi, depois de um tempo, ele cometeu o adutério com a mulher de Urias e ela ficou grávida, quando Urias estava na guerra, que aconteceu tudo isso. Davi então manda matar Urias para que ele não descobrisse a gravidez. Deus reprovou essa atitude e disse que da família de Davi, traria desgraça para ele. Então Davi pagou caro, sofreu grandes consequências por causa desse pecado. Então vamos para a construção do templo, uma obra grandiosa. Davi quis construir esse templo, mas Deus não o permitiu, pois Davi era homem de guerra e tinha muito sangue nas mãos. Então o Senhor escolheu Salomão, filho de Davi, para construir o templo. O Senhor falou a Davi, quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, eu escolherei um de seus filhos para sucedê-lo, eu estabelecerei o reino dele para sempre. E ele é ele quem construirá um templo em honra ao meu nome e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, preste atenção nessa parte agora, gente. Olha só, Deus falou assim, eu serei o seu pai, o pai de Salomão e ele será o meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor como retirei de Saul a quem tirei do seu caminho. Falando para Davi sobre isso, né? Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Falou tudo isso para Davi. E Davi transmitiu esta palavra ao povo. E ele disse assim, escutem-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha em meu coração o propósito de construir um templo para colocar nele a arca do Senhor. Que o Senhor fez aliança ali com o seu povo. Então, eu queria colocar essa arca dentro desse templo. Fiz planos para construí-lo. Mas Deus disse a mim, você não construirá um templo em meu nome, pois você é guerreiro e matou muita gente. Olha só o que o Senhor falou para ele, né? Então, Davi preparou tudo para o seu filho, Salomão, construir o templo. E vem a famosa pergunta, né? Por que Deus destruiu este magnífico templo? O Senhor escolheu o Salomão, o filho de Davi, para construir esse templo. E depois que Salomão terminou essa construção, Deus aparece a ele e fala da promessa feita a Davi, seu pai. Fala sobre as bênçãos que seriam derramadas e também sobre a destruição do templo. Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, trouxe ele as coisas que seu pai Davi tinha consagrado e as colocou junto aos tesouros do templo de Deus. Que era prata, ouro e todos os utensílios. O povo, juntamente com os músicos e sacerdotes, fizeram uma grande festa no templo em gratidão ao Senhor. E Salomão relembra tudo o que o Senhor tinha dito ao seu pai Davi e que tudo isso estava se cumprindo, né? Então ele exalta ao Senhor com louvor e adoração e depois ele ora intercedendo pelo povo, pedindo para que o Senhor atendesse aos pedidos do povo, caso eles entrassem no templo e se arrependesse dos seus pecados. E depois de sete dias de festa ao Senhor com uma multidão de pessoas, Salomão abençoa todo o povo e no vigésimo terceiro dia do sétimo mês, ele manda o povo voltar para suas casas. Que o povo volta com muito gozo e muita alegria. E o Senhor, depois disso, aparece a Salomão, porque foram sete dias de festas, né? O Senhor aparece para Salomão e diz ter ouvido as orações dele e que escolheu aquele lugar como templo para sacrifício. Olha só, Salomão faz uma oração e depois o Senhor aparece para ele falando que tinha ouvido as orações dele, né? E ele diz assim, Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele. O nome do Senhor, né? Esteja naquele nome, naquele templo. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. E o Senhor dá uma alerta a Salomão. Agora que a coisa fica feia para o lado dele. E se você andar segundo a minha vontade, como fez o seu pai Davi, e fizer tudo o que eu ordeno, obedecendo aos meus decretos e as minhas leis, firmarei o seu trono conforme a aliança que fiz a Davi, seu pai. Quando eu lhe disse, nunca deixarei faltar um descendente para governar em Israel no seu trono. Agora a parte legal, triste. Mas, se você se afastar de mim e abandonar os decretos e os mandamentos que lhes dei, e prestar culto a outros deuses e adorá-lo, arrancarei Israel da minha terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Olha só o que o Senhor falou. Farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos. E todos os que passarem por este templo ficarão espantados e perguntarão, por que o Senhor fez uma coisa dessa a esta terra? E a resposta será, porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando culto a eles. Por isso Deus trouxe sobre eles toda essa desgraça. Olha aí, gente. Deus não é Deus de brincadeira, né? Se ele fala, temos que obedecer. Ao longo dos anos, o rei Salomão fez várias alianças com outros povos, e esses povos serviam a outros deuses, não o Deus verdadeiro. E esses povos acabaram levando muitas práticas pagãs para o local ali de Israel, né? Para o povo de Deus. Salomão, com o passar do tempo, se corrompeu e se apegou a esses deuses pagãos, adorando-os e prestando culto a eles. Tudo o que o Senhor falou que não era para fazer. O Senhor cumpriu o que tinha dito. O templo foi destruído por homens, assim como ele falou. Eu serei o seu pai, Salomão. Você será meu filho. Quando você cometer um erro, eu o punirei com castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, né? E aí o Senhor vai, fala com ele todas essas, né? Já tinha falado com ele tudo sobre essas coisas. E Salomão, em algum momento de sua vida, ele se perdeu. Ele deixou, na verdade, ele não deixou de adorar o Senhor, mas ele adorava o Senhor com o povo do Senhor e também adorava e servia outros deuses. E o nosso Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele disse que se Salomão obedecesse todos os mandamentos, a promessa que ele fez ao pai dele, Davi, se cumpriria na vida de Salomão. Mas se Salomão desviasse, adorasse outros deuses, prestasse culto a outros deuses, o Senhor ia destruir aquele templo e aquele templo serviria de zombaria para todas as pessoas que passassem ali. As pessoas iam olhar e ver aquele montão de escrombos, né? Na verdade, ali, aquela construção demolida, caída ali no chão, e zombaria de tudo aquilo. E é o que nós vemos hoje. As pessoas passam ali em Israel, naquele local, e veem parte do templo que Salomão construiu, muros, pedaços dele, mas ele não existe mais porque o Senhor permitiu que outros homens chegassem ali e destruíssem aquele lugar para mostrar que ele é Deus e quando ele fala, ele cumpre. Se nós não obedecermos ao Senhor e ele falar conosco alguma coisa, ele vai cumprir, ele vai fazer. Foi o que aconteceu. Salomão, um homem tão sábio, pediu ao Senhor sabedoria e o Senhor deu sabedoria e riquezas para ele, mas em algum momento ele se perdeu porque nesse propósito que ele teve no coração de casar com várias mulheres de outros lugares, de outros povos, ele quis ter uma boa intenção, a intenção foi boa pensando assim, vou trazer essas pessoas para perto de mim, todos serão meus amigos. Pensa, casar com todos os povos ao seu redor, todas as mulheres ali, que naquela época era permitido, eu estarei fazendo com que esses povos sejam também minha família. Fica mais fácil para governar, sei lá o que passou na cabeça dele. A intenção parecia boa, porém, esse povo, né, que ele fez esse casamento com essas mulheres, as mulheres eram idólatras, adoravam outros deuses e elas trouxeram para dentro do povo ali de Deus, também os seus deuses, suas imagens, as esculturas e começaram a prestar cultos, aquelas imagens dentro da terra que o Senhor prometeu. E o que ele falou? Que se o povo deixasse de adorar o Senhor e adorasse outros deuses, que ele ia arrancar o povo dele dali daquela terra que ele deu para o povo e ele ia destruir aquele templo deixando-o em montões no chão. As pessoas que vão ali, gente, tiram fotos, fazem vídeos e sempre tem uma história por trás. Muitas vezes nós não sabemos o que aconteceu. E quando essas histórias são relatadas na Bíblia, então nós temos que levar a sério. Temos que levar a sério. Aquilo que Deus fala, ele cumpre. Ele não é Deus de mentira. Ele é verdadeiro. Então, meus irmãos, eu espero que com um pouco dessa história, vocês, talvez você ainda não conhece, talvez muitos de vocês já conhecem essa história, né? E eu não li todos os textos. Vou deixar aqui abaixo todos os textos para vocês seguirem a história todinha, certinha ali, por ordem e vocês aprenderem um pouco mais. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi bom para você, dê um like, comente alguma coisa aí abaixo e compartilhe com as pessoas. Porque às vezes você já sabe essa história de cor, mas muitas outras pessoas ainda não conhecem. Elas precisam conhecer que o nosso Deus é o Deus de palavra, Ele cumpre o que ele fala. Então, se eu abençoei você, espero que vocês compartilhem com as pessoas esse vídeo, ok? Deus abençoe vocês e tchau! 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 Tchau!